Ainda falando em violência, nós mostramos aqui no Balanço o idoso que foi rendido na porta de casa quando saía de carro. Muita gente se pergunta, será que é possível evitar esse tipo de abordagem? É difícil, hein, Lombardi? Muito difícil. É difícil. O senhorzinho, 81 anos, estava saindo com o carro, os bandidos interceptaram. É difícil, se reagir morre. Vamos ver. Era exatamente como fazia todos os dias. A professora voltava pra casa no fim da manhã. Eu parei o carro, abri o portão como normalmente eu abro e quando eu voltei, eu sentei no carro, que eu fui... Eu acho que o carro estava até ligado, porque eu não desligo. E eu sentei e quando eu fui fechar a porta, ele me abordou. Ela viu um homem armado, só que havia mais dois, queriam o carro dela. Não tem saída, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente fica na mão deles, né? Porque eles vêm pra determinada coisa e você não tá esperando. E mesmo que eu estivesse esperando, o que eu poderia fazer com três homens armados? É coisa rápida. Menos de um minuto para entrar ou sair de carro pelo portão de casa. O suficiente para um ataque criminoso. É um momento de maior vulnerabilidade em relação às pessoas que ou estão entrando ou estão saindo. A previsibilidade do ponto de vista dos bandidos, quanto aumenta a vulnerabilidade do ponto de vista do cidadão, porque ele passa a ser displicente com tudo aquilo que não é comum naquela rotina. Um assalto não é comum na rotina. Ele presta pouca atenção. Este senhor também foi vítima de uma quadrilha. Eram seis horas da manhã, quando ele saía de casa. Cinco bandidos armados chegaram num carro e o atacaram no portão. O vigia da rua também foi rendido. Todos foram levados para dentro de casa. A esposa e o filho do idoso também estavam lá. Um ficou guardando nós, o revólver. O outro ficou na porta, no pé da escada. E os outros dois só tirando as coisas. E descendo e pondo no carro. Limpando, limpando tudo que era objeto, livro, dinheiro, tudo, tudo, recolhendo tudo. O assalto durou uma hora. Vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a polícia, que conseguiu prender quatro criminosos. O dono da casa invadida mora no local há 50 anos. A observação também é parte da estratégia criminosa nesse tipo de ação. É dessa forma que as quadrilhas passam a conhecer a rotina dos moradores. Que na maioria das vezes, nem se dão conta disso. Identificam os horários de entrada e saída. E podem até visualizar pelo portão se há algo de valor interessante para ser roubado. Mas o pior de tudo é quando os grupos passam a conhecer também os horários e a frequência do policiamento na região. São dias e dias, às vezes meses, em um mesmo endereço. À procura de possíveis vítimas e estudando o comportamento dos moradores. Geralmente é uma quadrilha que pode também simplesmente se aproveitar de um descuido do dono da casa. O especialista em segurança analisa na prática como é a realidade dos moradores de casas. A mulher precisou sair, abrir o portão, ele esperou, abriu a porta do carro, está fechando o portão. Fechou o portão, vai abrir o carro e nisso ele está parado. Ele podia, enquanto ela está fechando o portão, ele já fazia a manobra e ficar posicionado para sair. Diminuiria o tempo de exposição deles na rua. Os horários apontados como os mais perigosos são entre 6h30 e 9h da manhã e 6h30 e 8h da noite. Foi mais ou menos nesse horário que no ano passado o helicóptero da Record flagrou a ação de criminosos que faziam uma família refém na zona leste de São Paulo. Quatro homens invadiram a casa quando o dono saía para trabalhar. A polícia chegou rapidamente e cercou o local. Um dos bandidos tentou fugir pelo telhado. Depois de muita negociação, os ladrões foram presos. Segundo o especialista, alguns itens são indicados para reforçar a segurança. Portão eletrônico com acionamento via controle remoto. Câmeras de vigilância direcionadas para a área externa. Interfone com visor, que permite ver a imagem de quem está na porta. Modelos de portões como esse também ajudam. Ele diminui a exposição da visibilidade do que tem dentro da casa. E o bandido, normalmente, quando ele não sabe o que tem, quando ele não consegue visualizar, ele não arrisca. Vai ser mais perigoso para ele. Além disso, é indicado sempre olhar pelo portão antes de sair. Se for eletrônico, embarcar antes de abrir o portão. Na chegada, é recomendado dar uma volta no quarteirão antes de parar. Se pessoas ou carros estranhos estiverem por perto, evitar a parada até que elas saiam. O que o cidadão não pode fazer é perder tempo na rua. Deixar o portão aberto, conversando com o vizinho enquanto o carro está estacionado na rua. Isso tudo aumenta o nível de exposição dessa pessoa no ambiente de baixo controle, que é fora das grades, fora da sua residência. São medidas indispensáveis para reduzir o risco, mas nada que acabe com o trauma e o receio de encontrar novamente um visitante inconveniente na porta de casa. Se alguém vier com essa intenção, acontece de novo. Porque é muito rápido e você não vê antes, você só vê quando está junto. É, não tem muito para onde correr, não. Pedir adeus, proteção e a polícia, patrulhamento, seu Renato Alvaro. Cada vez mais polícia na rua, é importante isso.